Esses estão querendo participar da brincadeira. Enquanto o Apolo está ali com a panda, com a Bela. Esses aqui, tudo querendo brincar. A CIDADE NO BRASIL Enquanto a turminha está aqui brincando, tudo espalhado. Os grandões já cansaram. Já faz mais de uma hora que eu estou aqui brincando com eles. Cada um está aqui no lugar. Aí tem outros lá atrás, não sei se dá para ver. Não estão soltos, porque aquela turminha ali briga com essa. Lá está o Zeus, a Quênia. Do outro lado está a Maia. O Iorra, a Fênix. E a Pietra está lá na maternidade. A vantagem desse mato é que eles brincam sozinhos. Isso aí é se coçando. Aí é a Pedrita. A Pandora parou. Ali estão os bebês. Vem para cá, vem. 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 Vou filmar os de trás aqui. Eles tudo aqui me acompanhando. E os outros estão ali em cima. Só essa que acompanhou até aqui. A merdizinha. Daí os outros estão aqui. Ali no meio, a Maia. Que é a irmã do touro. Do lado dela, o Iorra. Ali está a Fênix. Nesse outro está o Zeus. E a Quênia. O Zeus já está com nove anos e meio. Olha ele aí. Zeus. Vem cá, Zeus. Olha o Zeus. Vem, Zeus.